Amigos portinguistas, boa tarde a todos. Recebi aqui há uns dias um convite barra desafio muito simpático do Carlos Martins, que é o fundador da Cortina Verde, da página do Facebook e que agora também tem um canal no YouTube, para que eu partilhasse as minhas crónicas no canal do YouTube da Cortina Verde, que passassem a fazer parte dos conteúdos do canal. Um convite que me agradou bastante, porque eu julgo não estar a exagerar ao dizer que a Cortina Verde hoje é já uma página de referência para todos os adeptos do Sporting, inquestionavelmente. É uma página que tem uma informação detalhadíssima sobre o futebol e todas as outras modalidades. Portanto, é exaustiva mesmo. Quem quiser acompanhar o Sporting à atualidade, eu acho que a Cortina Verde é um excelente meio para isso. Tem também um particular cuidado com a parte da opinião, ou seja, vê-se que há ali um trabalho junto da blogosfera de todos aqueles que gostam de escrever e que escrevem com regularidade sobre o nosso clube. Há depois também uma atualização de resultados que é verdadeiramente impressionante. Eu já estou inscrito na página, sou um dos seguidores da página já há cerca de um ano e, de facto, é uma página que eu recomendo a todos, os Sportinguistas, que queiram estar sempre por dentro da nossa atualidade, do nosso querido clube. Eu, quando o Carlos me abordou, eu coloquei-lhe apenas uma única condição, que me pareceu lógica, que era a de continuar igual ao meu registro, ou seja, há dois valores que eu não abdico, que é liberdade e independência. Até porque, de outra maneira, estas crónicas para mim não me davam sequer um terço do gozo do que dão e porque acho que uma crónica livre e independente tem outro interesse do que uma crónica alinhada ou do que mera propaganda. Portanto, tudo isto é mesmo assim, quem me conhece já sabe que eu tenho esta frontalidade e é a única maneira que eu tenho também e é a única maneira, enfim, em que eu sou capaz de falar sobre futebol e, em concreto, sobre o Sporting. O Carlos aceitou, deu-me total liberdade de expressão e, pronto, eu comecei a fazer estes vídeos desde outubro, portanto, há muito pouco tempo, foi uma ideia que me surgiu espontaneamente. É algo que dá muito gozo fazer e agora eu julgo que o gozo será redobrado com esta responsabilidade, com o facto de fazer parte agora dos conteúdos da Cortina Verde TV e a responsabilidade, obviamente, também aumenta, até porque a Cortina Verde tem quase 50 mil seguidores e a tendência é para crescer. Eu ontem dizia ao Carlos Meio Brincar que é como estar a falar para o Estado de Alvalade cheio, não é, portanto, muito em breve, não terei dúvidas que a Cortina Verde chegará aos 52 mil seguidores e vai passar, com certeza, portanto, a lotação do estádio será ultrapassada, seguramente. Enfim, quis fazer este pequeno vídeo de introdução, até porque há temas aí importantes, interessantes sobre o Sporting que eu depois também vou querer falar em outros vídeos, mas para já era dar-vos esta notícia, passo a fazer parte da equipa, digamos assim, da Cortina Verde, embora não registre livre, independente e autónomo. Espero que gostem. Aqueles que já me conhecem, estou certo que me continuarão a acompanhar. Os que não me conhecem, oxalá que a Cortina Verde seja um bom veículo para transmitir e para publicitar o meu trabalho. Aqueles que já veem as minhas crónicas e que não têm particular interesse ou que não gostam daquilo que eu digo. Enfim, não sei se é pelo facto de eu passar a estar também agora na Cortina Verde que os fará mudar de ideias. Não sei. As coisas são como são. Não se pode agradar a todos. Espero que corra bem para a Cortina Verde, para mim, para todos e pronto. E, obviamente, quantos mais virem as minhas crónicas, mais satisfeito eu fico, mais gozo tenho a fazer mais. O quê? Enfim, uma banalidade dizer-se destas alturas, mas a verdade é essa. Portanto, tu, saudações leoninas a todos e até breve.